Voltamos e com Cláudia Raia e Edson Celulare juntos de novo? Desde que anunciaram que estavam oficialmente separados, Cláudia Raia e Edson Celulare sempre fizeram questão de afirmar que a amizade entre eles continuava. E de fato, continua. Nosso paparazzo flagrou o ex-casal juntinho, assistindo a apresentação de balé da filha, Sofia. Reparem que enquanto a criançada se apresenta, os dois ficam no maior tricô. Haja assunto, hein? Depois de muita conversa, Cláudia se levanta e ataca de mamãe coruja. Câmera do celular em ação! Provando que também é papai coruja, Edson Celulare filma a apresentação da filha, lá no fundão da plateia.